Aí sim, saúde, obrigado Foi pro saco, já foi atropelado Ele gato vai correr, vai dar a volta E vai tentar pegar a posição Ele gato já deu a volta, os homilhão tão atirando no carro Eu já vou dar um desencarrinho Corta pra esquerda, corta pra esquerda Batei mais um pra longe Ele gato vai trovar do carro, vai correr, vai buscar como eu tô vendo aí Olha a maravilha Ele gato, ele tá vendo mais uma lá Eu vou, eu vou Eu vou Imaginei que ia Invadir a minha vida Mas o Free Fire Tristeza Às vezes brota com uma dose de Alegria Ter Free Fire melhora o meu dia Te xingo na minha semana Fim de semana, meu feriado Falo que eu tô cansado Que eu tô desanimado Mas eu não paro porque eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo É minha semana Fim de semana, meu feriado Falo que eu tô cansado Que eu tô desanimado Mas daqui a pouco eu já tô ruxando Ruxando, ruxando Ruxando, ruxando, ruxando Ruxando, ruxando Quem nunca falou Quer desistir de Free Fire, hein? Paranapapa Mas a gente critica Não para porque Que a gente ama, pô Nem imaginei que ia Invadir a minha vida Mais um Free Fire Mais um Free Fire Tristeza às vezes brota Com uma dose de alegria Ter Free Fire melhora o meu dia Te xingou na minha semana Fim de semana, meu feriado Falo que eu tô cansado Que eu tô desanimado Mas eu não paro porque eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Xingo na minha semana Xingo na minha semana Fim de semana, meu feriado Falo que eu tô cansado Que eu tô desanimado Mas daqui a pouco eu já tô ruxando Ruxando, ruxando Ruxando, ruxando, ruxando Quem nunca falou que é desanimado Free Fire Esquece Ruxando 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 Permessar Amém Fins 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 Obrigado.